Já viu o novo aplicativo do Onfutebol? Mais completo, interativo e muito mais bonito Faixa grátis no primeiro link da descrição Nos últimos resultados se instalou na gávea crise Perdeu pro tricolor e para o galo que triste E claro, sobrou pro dom e demitido é fim da linha Geral comemorando até o gringo que auxilia Depois disso os rumores na mídia e televisão É que viria um mito pra assumir o mendão Então vem Sene, vem Sene Ser campeão aqui no Fla faz um cheirinho, cheirinho De novas taças exalarem Então vem Sene, vem Sene É só você continuar o que o Mister fazia Pra virar ídolo no Fla Seja bem-vindo ao Fla Seja bem-vindo ao Fla E pra provar o seu fechamento com Fla Já tem na quarta-feira aqui do São Paulo ganhar Vamos pra cima Sene, 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 Sene Ele perdeu pro São Paulo pela Copa do Brasil Mas nas penalidades então até que encardiu Enquanto isso o domen passa um meigo nas oitavas E geral quer que o Sene faça a lei do ex nas guardas Com o trabalho que ele fez lá no pisciconeão Torcida tá iludida pra vê-lo no mengão Então vem Sene, vem Sene Ser campeão aqui no FLA faz o cheirinho, cheirinho De novas taças exalarem Então vem Sene, vem Sene É só você continuar o que o Mister fazia Pra vir a ídolo no FLA Seja bem-vindo ao FLA Seja bem-vindo ao FLA E pra provar o seu fechamento com FLA Já tem na quarta-feira aqui do São Paulo ganhar E pra provar o seu fechamento com FLA Já tem na quarta-feira aqui do São Paulo ganhar Vamos pra cima, Sene, 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 Sene E pra provar o seu fechamento com FLA Tinha Sene. Obrigado.